Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Daniela e nessa aula a gente vai corrigir algumas das questões da lista de fotossíntese. Nossa primeira questão é do Enem 2017. A célula fotovoltaica é uma aplicação prática do efeito fotoelétrico. Quando a luz incide sobre certas substâncias, libera elétrons que, circulando livremente de átomo para átomo, formam uma corrente elétrica. Uma célula fotovoltaica é composta por uma placa de ferro recoberta por uma camada de selênio e uma película transparente de ouro. A luz atravessa a película, incide sobre o selênio e retira elétrons, que são atraídos pelo ouro. Um ótimo condutor de eletricidade. A película de ouro é conectada a placa de ferro, que recebe os elétrons e os devolve para o selênio, fechando o circuito, formando uma corrente elétrica de pequena intensidade. Bom, o processo biológico que se assemelha ao descrito é A. No processo descrito, é basicamente a energia luminosa, os fótons, luz solar, vai ser convertida em energia elétrica. Isso se assemelha à energia luminosa sendo convertida em energia química, que acontece, igual a gente falou, no processo de fotossíntese. A segunda questão também é do Enem 2017. Pesquisadores conseguiram estimular a absorção de energia luminosa em plantas graças ao uso de nanotubos de carbono. Para isso, nanotubos de carbono se inserem no interior dos cloroplastos por uma montagem espontânea, através da membrana deles. Pigmentos da planta absorvem as radiações luminosas, os elétrons são hesitados e se deslocam no interior do membrano dos cloroplastos, e a planta utiliza em seguida essa energia elétrica para a fabricação de açúcares. Os nanotubos de carbono podem absorver comprimentos de onda habitualmente não utilizados pelos cloroplastos, e os pesquisadores tiveram a ideia de utilizá-los como antenas, estimulando a conversão de energia pelos cloroplastos com o aumento do transporte de elétrons. Nanotubos de carbono incrementam a fotossíntese de plantas. O aumento da eficiência fotossintética ocorreu pelo fato de os nanotubos de carbono promoverem diretamente A. Bom, os nanotubos de carbono permitem absorver diferentes espectros luminosos, que antes não eram absorvidos pela planta, né? Igual a gente falou na última questão, a energia luminosa são os fótons, então essa absorção de fótons é o que aumenta a eficiência fotossintética. A terceira questão, também do Enem de 2017. O quadro em um esquema da via de produção de biocombustível com base no cultivo de uma cianobactéria geneticamente modificada com a inserção do gene DGAT. Além da introdução desse gene, os pesquisadores interromperam as vias de síntese de outros compostos orgânicos, visando a aumentar a eficiência na produção do biocombustível. Considerando as vias mostradas, uma fonte de matéria-prima desse biocombustível é... Bom, então, as vias que formam outros carboidratos, elas foram inibidas. Igual dá pra ver aqui na imagem, foi inibida a via que forma sacarose, glicogênio e polibeta-hidroxibutirato. Então, a única via que se manteve é a do triacilglicerol. Só que nesse esquema, a gente também consegue ver que ele é realizado pelo processo de fotossíntese. Está absorvendo gás carbônico e água e liberando oxigênio. Nisso, vai ter a fixação do carbono. E essas moléculas de gás carbônico, que vão permitir a obtenção de todos os componentes necessários, como várias vias foram inibidas, todo o carbono obtido a partir do gás carbônico vai ser transformado em triacilglicerol. E é isso que vai gerar o álcool. Bom, essa é a correção da lista de exercícios. Eu espero que vocês tenham entendido. E eu vejo vocês na próxima aula. Tchau!